Você vai ser grito de alguém Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Será que você tem noção que mesmo espaço quiser vai morrer? Dá tempo, olha o relógio, prepara pra você correr Porque aqui ninguém vai te socorrer Irmão, a minha rima é só pra bater Vai pra bater o seu intelecto Eu vou fazendo a rima em qualquer espectro Isso daqui não importa nada na jogada, irmão Cês sabem que a rima sempre é mais pressionada pra abalar você Eu sei que curte flipada, mas cê flipa, flipa, flipa e ninguém entende nada O que que fica, irmão? Eu acho que a sua situação agora tá aflita Eu nem vou flipar contigo, eu tenho o maior respeito Mas sabe que essa atitude eu não aceito Eu quero fazer rap sem preconceito Hoje seu final vai ser mais triste do que fangamento de perfeito Aí não vai dar pra você, meu mano Por isso que eu vou chegando só representando Irmão, o meu verso é a viagem Presta atenção no flow, não, presta atenção, mas na mensagem Vai Tá vendo? É sério, amigo, sem sossego Cê acha, meu amigo, que eu tô falando grego é Máximo respeito, pé na porta, meu meca suporta Eu tô achando, sua renda é morta Não me se comporta, eu não flui Eu vou te pregar, estilo Jesus na cruz, cê Tá vendo? É sério, moleque, aqui o papo é reto Cê falou que eu tenho fluido, mas eu te mostro o dialeto Completo é mais duro, eu sei que sou inseguro Eu sou o que te derrubei lá de cima do mundo, cê Tá vendo? É sério, cê entende, vai bom Cê é um rap pesadão, é que não tem pokémon Cê sabe que a vida é louca, isso é rap do bom E eu vou abrir uma vermelho no estilo Poseidão Não importa o que eu disser, tem que ter fé Na vida vem assim, pouca via contra a maré, Zé Cê sabe? É sério, e essa é minha missão Eu faço esse duelo, é por satisfação, Jó Minha missão é fazer rap Cê que a vida é louca, meu amigo, mas bota a base no scrap, cê Cê que a vida é assim, e esse é minha vacina Só porque eu ando descalço, tem gente que discrimina Por quê? Cade é ser amiga, essa é levada Sou meio louco, treco, com minha bermuda furada, ma Desculpa, é sério, eu sou um pouco louco Tenho cheiro ruim, é porque eu sou rato de esgoto, cê Cade é ser amigo, noite e dia Eu sei, sou o Davi que vai derrubar a alcoria, cê Entende, é sério, mas essa é minha goleira É pé louca, vou ficar você em quadro fatia, pá Parte, moleque, na carte, meu pé é pesado Então vai, vou preparar o seu resgate Combate sua zika no estilo Talibã E aqui na minha outra fica, que é assim, é de Amsterdã Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Aí, tu disse que a rima é de Misterdã aqui na pegada Então vai pra Amsterdã, porque em PH não rima nada Cê não tá fazendo um freestyle direito Se você quiser eu te ensino, ensino perfeito Você vai abrir o mar vermelho Eu sou diferente, vou abrir, é o seu crano no meio Infelizmente, cê não tem a capacidade E vou botar aí, meu talento e igualidade Pra ver se você anda e faz um papel de MC Infelizmente, você só vai decair O seu fim é horrível E entende nada Irmão, essa é a equipe que era minha jogada Bem elaborada e estruturada na frente Só que eu já quero mandar o resto incolherente Irmão, aqui eu tô junto com os meus Cê vai me entregar na cruz Eu não quero isso, tô longe de ser comparado a Deus Eu só quero ser um anjo aqui na terra É tipo racional, não faz freestyle, então me erra Eu vim fazer o freestyle, irmão, aqui não procedeu Eu faço o dobro do que eu tinha na vida, você vai fazer Mas isso aí não vai definir nada Não quero ser melhor que ninguém aqui nessa jogada Eu só quero fazer o meu papel Demonstrar meu conteúdo O MC sem qualidade sobe no palco tamundo E final da primeira seletiva Pro duelo de MCs nacional Caps, Madachi, hora de votar Você vota, senhor? Você vota, senhor? Voto de demorou a esquerda, Caps Vocês Quem vota em Madachi, mão pra cima e barulhou Quem vota em Caps, mão pra cima e barulhou Caps, é o grande campeão da primeira seletiva do duelo de MCs nacional 2016 Você vota em Madachi, você vota em Madachi Você vota em Madachi, manda em Madachi, mãos pra cima e barulhou Obrigado.